Fala aí pessoal, vai de Eliminaria. Bom, 1k de inscritos, né? Finalmente. Já fiz a primeira parte do vídeo, foi a Sumonada, tá? Não vou dar spoiler, se você não viu ainda, veja. Eu já upei, provavelmente, no canal. Então, vai lá dar uma olhada no vídeo de Sumonada depois, beleza? Aqui nesse vídeo, tá? Eu vou fazer o Craft de 100 runas Swift. E provavelmente mais algumas outras runas também, tá? Eu tenho farmado bastante, não tenho mais craftado runa nenhuma. Só pra, quando chegasse a 1k de inscritos, tivesse pelo menos 100 runas Swift, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, tá? Primeiramente, por terem assistido no canal. 1k de inscritos pra mim é muita coisa, tá? Eu tenho quase um ano já de canal. Tá certo que no início do canal não tinha tantos vídeos legais e tal. Mas eu acho que eu fui evoluindo, né? Consegui chegar a 1k de inscritos, tá bom? Isso só se deve ao fato de vocês estarem junto comigo. Tá bom? Então, vamos lá, craftar runas de Swift. Eu tô olhando pra baixo, porque eu tô clicando no celular. Eu não consigo mais clicar na tela. Então, vamos lá. Que venham coisas boas, né? Eu tenho acho que pelo menos 50 slots, eu acho que vai funcionar. Nossa, tem uns gatos, os gatos estão correndo tudo aqui, rapaz. Vamos lá. Eu preciso de, tipo assim, eu quero deixar meu Bernard com muita, muita speed. Com 300 de speed, faltam 8. E a runazinha que tá piorzinha é a runa 4, né? Que tem 18 de speed só. Então, é necessário que venha uma runa 4 aí com uma boa speed, certo? Mais uma vez, eu falei lá no outro vídeo. Eu queria fazer uma live pra esse vídeo, né? Só que a minha internet tá muito ruim. Opa, a runa 4, não tem speed. É... Eu queria fazer uma live pra fazer, né? Um cais de inscritos e tal. Só que a minha internet tá uma merda, tá? Então, infelizmente, não rolou essa live. E... Eu cheguei, né? A testar aí, fazer live. Cheguei até a fazer algumas lives esses dias. Caraca, essa runa seria ótima Se ela tivesse um subzinho de speed ali. Só que ela serve pra outro tipo de bicho. Eu vou guardar ela, né? Vai que algum dia eu use. Porra, runa legend de HP com... Aqueles subs tão bons, não tão ruins. Eu ia deixar... Opa! Runa legend... Opa, beleza! Tem speed nessa runa. Era tudo que eu queria. Só que vai upar tudo... Só defesa porcentagem. Né? Era defesa porcentagem ou defesa flat? Sei lá. Eu nem vi que a runa era. Só vi que tinha speed. Legend... Legend... Seis estrelas com speed. Cara... Eu fiquei... Na hora. E... Eu peguei porque... Apesar de não ter speed na runa... Tem que fiscal rate. E eu quero... Mudar a minha rua... Pra... Ela botar... Pra swift. Quero tirar a valet dela... E colocar ela de swift. Acho que ela vai ficar melhor assim... Pra raid. Não vou precisar pegar tanto sub assim... De speed. Posso botar mais HP nela. Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar mais uma runa 4 aí... Que tem speed. Tá. Essa runa aqui... Eu vou ficar... Porque ela tem speed. Tem subzinho de HP legal. Mas... Dependendo do que up... É lixo. Se eu contar aqui... Se eu não chegar um topzinho assim... De speed... Também não vale a pena. Entendeu? Eu botaria ou na... No... 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 No M7. Se eu não me engano... Agora eu não sei se ele tá com o Will na runa... Na runa 1. Ó... Vamos ver. Vamos ver o que vai vir... Attack flat. Tipo assim... Os subs flat... Né... Na runa... 4 e 6... Eu cogitaria ficar... Se tivesse... Se fosse... Legend... Né... E tivesse... 4 e 6 estrelas... E tivesse sub de speed. Essa daí... Não tem nem que criticar o hate, cara. Pô... Eu vou nem ficar. Não vale a pena pra mim. Isso aí também... Tipo assim... 5 estrelas azul... Não adianta. Não tem por que ficar. Não nesse nível que eu tô. Aí... 6 estrelas azul também... Não... Não... E a mana tá descendo. A mana está descendo. Não... Só tem sub ruim, cara. Pô... Vem a runa legend... Né... 6 estrelas... Não tem nada. Isso aí... Se fosse... Se fosse na... Sei lá... Na 4... Na 4... Eu até... Pensaria... Por causa do sub de speed. Poderia chegar a 20. Mas como... É runa 2... E a runa 2... Tem speed 6 estrelas... É flat de qualquer forma. Então não adianta nada. Eu... Botar um HP flat. Primeiro eu vou botar a runa de speed. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Runa... 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 Alguém falou runa... 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 Não... Vai runa swift. Você tem um gato querendo pegar um busquete. Eu acho. Não. Pra mim... Runa swift... Tem que ter speed. Olha... Aqui é... É 5 estrelas. Pra mim não adianta. Tem que ser 4... Essas 3 de speed... Ajudam muito... Entendeu? Em determinadas ocasiões... Ajudam muito. Eu já tenho um monte de runa 6 estrelas swift. Runa 2... De speed. Então... Uma runa 5 estrelas... Pra mim não... Não ia adiantar. Vamos lá... Aqui... Não que pra vocês não sirva. Tá? Depende muito do nível do jogo de vocês. Esse aqui. Runa azul... 5 estrelas. O ruim disso aqui, cara... Sei lá... Você... Gasta muito cristal no... Giant, dragão... Necro... É... Você pega... Além de você não pegar runa, né? Você... E não pegar mana... Porque você venderia a runa... Você ganha esse... Esses materiais. Demora pra você pegar esses materiais. Vem sempre... Praticamente... Vem sempre eles. E você ainda tem que gastar... 50k de mana... Pra fazer uma runa. Sério... Poderia ser menos. Poderia ser 10k de mana. Entendeu? Porque tipo assim... Beleza... Você tá pegando a runa que você quer, né? Swift. Só que... Já tem subzinho de HP. Opa... Já peguei quanto? Não lembro. Eu lembro que eu tinha 2 mil, né? Então... 2 mil desse aqui. Esse aqui. Então quando tiver... 200 ali... Aí eu paro de fazer Swift. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não... É como eu tava falando. Se fosse 10k de mana... Porra... Seria melhor, cara. Porque aqui você gasta muita mana... Vem muita runa lixo também. Entendeu? Runa 5 estrelas. Azul. É raro quando vem uma runa usável. É muito raro... Vem uma runa usável. E agora tá mais raro ainda... Vem uma runa usável... Vem runa... Né? Usável... No... Nas dungeons. Então... Seria legal, né? Seria legal, né? Se mudassem isso. Deixa... Deixa mais barato. Deixa de graça. Seria mais jogo. Né? Porque você... Já gastou cristal. Né? Você poderia tá fazendo outra coisa. Antigamente você poderia tá pegando runa. Pegando mana. Né? Porque... As runas viram mana, geralmente. Mas... Também speed. Muito pouco speed. Entendeu? Ele vira ali pro máximo a 17 de speed. Não vale a pena. Porra. Podia vir um sub de speed ali. Queria 24. Talvez. Hum... Não. Seria uma runa 5 estrelas. De ataque. Onde já tem algumas... Opa! Ahn... Não. Se tivesse speed. Como eu já falei. Pra mim não importa se é flat. Se a runa... É 4 ou 6. For flat. Se tivesse sub de speed. E o par speed... Serve pro Bernard. Entendeu? Opa! Essa runa é boa. Essa runa é ótima. Imagina. Vence. 4 vezes speed ali de 6. É... É sonhar muito. É sonhar muito. Não é mesmo? É sonhar demais. Fá tudo bem. Vamos lá. Depois disso aqui. Achei que dá pra fazer algumas Violent. Né? E algumas... É... É... O Will. Agora eu não sei se eu faço Will. Ou se eu faço runa... É... Como é que é o nome daquela runa? Runa Vampire. Eu tô... Eu tô querendo... Mudar alguns bichos meus pra Vampire. E... Sabe? Vampire é uma coisa que eu não vejo muito. Antigamente vinha Vampire pra caralho. Opa! Tem speed também. Tem critical rate. É... Essa runa aí vai ser... Pode ser multiuso. Se upar tudo speed. Upar tudo critical rate. Fica ótimo. Mas se upar 2 de cada também fica bom. Se upar... Critical damage. Vamos ver. Eu tô ficando pouquíssimas runas, né? Eu tava com 10kk de mana. Agora eu tô com 7. Era pra ter menos. Era pra eu ter menos mana. É porque eu tô vendendo um monte de runa. Eu ia abrir... Né? Eu tô... Eu vou abrir aqui... Sabe? Mais de 100 runas. Eu ia abrir, né? Lá 100 espaços pra runa. Mas eu pensei... Pô... Eu não vou vender tanta runa. Eu acho que as que eu vou ficar não vai dar... Nem 50. Aí ele acaba perdendo tempo. Vamos lá. Já runei já meus bichinhos. Eu peguei... Lá no... Na summonada. Veja a summonada. Tá legal. Olha... Não é... Não. 5 estrelas. Só subir runa. Não tem speed. Era speed. Era speed. Também não. Cara... Cara... Eu quero deixar meu bichinho com 300 speed. É o mínimo pra mim ter 300 speed. Eu tenho tomado muito alto speed, cara. Muito alto speed. Nada. Nada. Pra vocês verem. Quando chega no ranking C3. C2. C3. Quase G1. É... É... Muito ruim. Eu tomo muito alto speed. Eu tomo muito alto speed. Até porque tem muita gente que tem o rinfado de água. Ou tem a Camila. Camila não a... A Vanessa né. Que tem 33% de lv de speed. E acabam me dando muita... Me dando do de cabeça. Ou eu não... Não jogo contra. Porque... Às vezes tem a Praha. Ou tem o Shu. E vão tirar a Mizuil. Olha... Runa legal. Runa legal. Runa legal. É raro ver uma runa dessa aí no Giant. Entendeu? Não tô falando que aqui é ruim. Só tô falando que aqui é caro. Só isso. Aqui é caro. Eles... Sabe? É raro muito. O drop de runas. Pra colocar essa... Esse monte de runa aí estranho. Não. Acho que não vale a pena. Esse monte de material. Quatro estrelas. Não. É cinco estrelas. Vamos lá. É até quase 100 né. Faltam só mais... Mais umas 30. Não vale a pena. Aqui iria no máximo a 16 de speed. A onda que eu tenho lá tem 18. Sabe? Tá certo que ela tá com grind mais. Mesmo que eu bote uma grind nela. Ela... Eu passe o top de tudo ali. Ela iria também... 18, 19. Não vale a pena. Pior que eu nem lembro se ela era... Cinco estrelas ou quatro estrelas. Se ela fosse cinco estrelas então... Não vai chegar nem 16. Vai chegar... A 14. Não vale a pena também. Pior fora. Vamos lá. Chegando aqui ó... 200 é o limite. Não vale a pena também. Não vale a pena também. Vai no máximo a 20. A onda que eu tenho lá tem 23. Se não me lembro. Sem contar que tá a Chloe também né. Mas a Chloe também tá com runas... Tem mais do que essas de speed. Ela tá quase... Eu vou dizer que ela tá igual... Quase igual ao meu... Ao meu Burn. Nossa. Essa runa... Ele é bom. Vou ficar... Sei lá. Vai que eu pego algum... Algum bicho que eu queira botar de Swift. E... Escale com defesa. Né. E precisa de Critical Rate. Que é o que tem ali a runa né. Tem 6% de Critical Rate. Runa Legend. Pode vir bastante. Sei lá. Ou não. Então daqui a pouco eu... Eu vou lá e... Pego fora ela. Aqui ó. Eu não sei cara. Se eu pego... Acho que vou pegar Vampire. O Will... É difícil eu usar... Runa Will. Eu sei que é necessário. Né. Mas... Faltam só algumas agora hein. Mas sei lá. As runas que eu tenho... São mais ou menos. E são tão poucas que eu vou fazer. A runa Vampire eu quase não tenho. Não vale a pena também. Não vale a pena. Espera. 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 Opa. Runa Legend. Boa. Tem 6 de Speed também. Essa runa é boa também. Essa runa é boa também. Por quê? Porque eu tenho uma runa assim. É... A runa... 3 do Bernard. A 3 e a 5. Elas tem... Acho que se não me engano. As duas tem 25 de Speed cada uma. Só que... Elas são 7 quebradas. Não são Swift. Então se eu consigo... Colocar uma runa Swift ali. Eu consigo botar um outro 7 em alguma outra runa. Entendeu? Eu fico com... Aí já foram as... Já ficou com 200. Aí eu consigo... Equilibrar, né? Eu boto uma runa ali. Uma runa 4. Como é a runa ruim pra mim. É... De outro 7. Então vamos lá. Deixa eu fazer... Vou fazer runa Nemesis. É... Runa Nemesis. Em vez de Will. Eu tô precisando de algumas Nemesis. Mas deixa eu fazer as Valens primeiro. Valens. Vamos lá. Eu tô... Muito ruim de Valens. Vou... Tem que descalheite. Vamos ver. Porque tem muito tempo que eu não vou em... Olha... Aqui. Como eu falei. Essa runa aqui pode é 24 de Speed. Se eu consigo uma runa que eu tenho 25 de Speed. Pelo menos. Né? Runa 4. Ou Runa 5. No meu... Runa 4. Não. Runa 3. Ou Runa 5. No meu Bernard. Eu coloco essa runa nele. E tá de boa. Entendeu? Ó. Essa runa aí não falei. Nem me dá o trabalho de ver que ela tem. 5 estrelas. Azul. Não tem sub legal. Essa daí. HP. Beleza, tá? Preciso de uma runa de HP que tem Speed. Tá certo que a Speed é baixinha e tal. Não tem um sub tão alto. Mas... Ajuda. Olha... Tá. Eu vou ficar também. Porque... É difícil pegar 6 estrelas de HP. Mas a runa 2. Geralmente a gente usa Speed ou ataque. Geralmente o monstro que precisa de HP a gente não usa. A gente não usa. Essa aqui tem que precisar o ritmo. Então eu vou ficar. É... Não... 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 Não costuma colocar HP nela. Não costuma... Porque geralmente é suporte. Entendeu? MachaSum. A MachaSum. Ela tem... HP. Na 2. Mas ela tem uma boa... Uma boa Speed na runa deles. A runa de HP dela. Aí eu uso ela com HP. Mas só por isso também. Daqueles Call Rate. Não é tão boa a runa. Mas... Tá pro gasto. Tô... Muito carente de runa. Valet. Tem muito tempo que eu não vou em Dragon. Tem muito tempo mesmo. Vamos ver. Não. E aí tipo... A runa de HP. Precisa... Precisaria ter... Speed. Entendeu? E aquela runa lá não tinha. Então é... Vai ser difícil utilizar ela. Eu só peguei ela por causa do critical rate. Só talvez... É... Como a gente... Essa runa é boazinha também. Tem uma boa critical rate nela. Bom início, né? De critical rate. Essa aqui não. Essa... Acho que é a última já, não é? Não. Olha... Essa runa aqui... Não vale nem a pena ficar. Não. Ainda não é a última não. Tem... Ainda tem 90... Verdinhas ali. O segundo. Os subs de ar não são tão bons. Eu acabei de pegar uma runa que tinha vários subs bons. E que eu vou ficar por causa do critical rate do HP. Nossa. Muito ruim na 3. 3 não. 5. Vamos ver. Não. 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 Não é ruim. Vamos ver. Também não. Falta um 10. Falta um 10. 10 violence. Que são equivalente a muitas runs de necro, de giant, de dragon. Foram muitas mesmo. Quase um pouco mais de 3 meses. Só indo lá. É... Não vou nem se pegar runa, né? Agora você não pega nem mais runa nem mais mana. Você pega... É... Os materiais. 5 estrelas. Não. Vai. Vamos ver. Também não. Ah. Speed. HP. Vou pegar porque é raro. Vem runa de valent. Seis estrelas de speed. Nessa runa não vale a pena ter também. É... Volta mais duas. Só essa e mais uma. Ah... Vou ficar por causa daquilo. E a última. Valet. 5 estrelas. Speed de HP. Tá. Pode ser de algum suporte. Beleza. Agora eu vou fazer Nemesis. Nemesis. Vamos ver. Ah... Não. Pouco pdscalhage. 1. 5 estrelas. Também não. Vamos ver. Caraca. Só... Só tem speed a runa. Tem que descalhar o damage. Mas... Tá vendo? Não tem que descalhar o hit. Boa. Vamos ver. Caraca. Deu uma runazinha de... De... De HP. Uma runa de ataque. Na 6. Uma runa de HP na... Da 4. Para trocar a parte do Lachassum. Olha. 6 estrelas. Não. Não. Definitivamente não. Talvez. 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 A gente chupa um pouquinho nela e vê o que dá. Né? Essa aqui não. Veja a cura-se. Veja a cura-se. Veja a cura-se. Também não. E aí? E aí? Vocês verem. Eu não gastei quase nada de... Opa. Essa runa de ataque. Cinco estrelas. Tem que criticar o hit. Tá. Vamos ficar em chuva. Ver se eu vou criticar o hit. Não. Não adianta. Não vou nem falar, né? Por que que eu vendi ela? Vamos dar uma runa de ataque. Também tem que criticar o hit. Tá. Vou ficar com ela. Não. 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 Mas vende. Só mais vende. Não. Não. Deu. Ok. Também não. Mas vamos vender. Tô vendendo praticamente tudo, né? Vamos lá. Acho que eu vou mudar pra Will. E não tá vendo a runa legal que me agrade? Essa eu vou ficar. Vamos mudar pra Will. Não. Will? É, Will. Will. Vou fazer umas cinco Will e depois eu mudo pra Vampire. Esse aqui eu tenho poucas. É, não. Imagina se eu consigo pegar uma no will o suficiente pra eu botar no B. Vai ser legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha a runa seis estrelas. Critical Hates. Critical Damage. Boa runa. Uma boa runa. Isso aí... Runa azul. Nem adianta. Vamos ver. Runa azul também de ataque. Só que ela tem a cura e CHP. Eu vou guardar porque eu não sei se eu tenho runa de ataque de Will. Mas eu vou... Vou guardar só por causa disso. Olha, essa runa tem Speed. Talvez serva pro Bernard também. Né? Legendary. Legendary. Na Legend, né? Na Legend, né? Eu vou vender. Não. Não. Você tá vendo runa quatro praticamente? Eles correm. Ataque não. Nós vendemos. Também não. Vamos lá. Vamos lá. Tem só algumas agora pra fazer. Vampire. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguma vampire de boa. Começou errado já. Já começou errado. Eita. Eu vou pegar. Vou pegar porque... Vai com o Speed. Preciso dela. Não sei. Tem pouca runa vampire. Não. Também não. Aí você não quer resistência, porra. Resistência. É melhor voltar pra Will, hein? A Azul tá vendo mais legais. Tá vendo mais topzinhos. Deixa eu ver. Olha essa runa tá boa. A linha tá legal. Não. Bom. Vou voltar pra Will. Por que? Porque as luzes estão melhores do que a... Né? Olha. Critical damage. Bom. Com sorte vem um Critical Rate ali no sub do mais nove ou do mais doze. Tem ataque porcentagem. Pode vir um Speed também. Só que eu já vendo. Tem que ficar. Vamos ver. Vamos vender. Vamos vender. Não. Ô gente. Faltam só mais uns 15, né? Por aí. Não. É só isso não. Por aí. Por aí. 15, 16. Faltam poucas. Comecei com 10 ck de mana. Estou com 2. Vocês viram. Se eu tivesse ficado com todas, eu não teria mais mana agora. Boa runa. 6 de Speed. Critical Rate. Critical Damage. Pode ir pro Nuker esse aí. Boa runa. Boa. Boa. Eu queria. Olha a runa. 6 de Speed também. Eu queria uma runa boa. Runa 5. Não vem. Runa 5. Runa 6. Runa 4. Só tá vindo runa legal na runa 3. Essa de defesa tá boa também. Tem Speed. Apuras. Sei não. Esse aqui. Atacflat. Atacflat. Atacflat! Essa também é atacflat. Duas seguidas Até que flat Aí, runa 6 Runa 3 Critical rate Isso aí Tem que vir uma runa melhor Eu vou ficar só por conta do critical rate Se eu vou picar o critical rate As duas vezes eu vendo Runa azul Estrelas Tá de sacanagem Duas parecidas Só que de lotes diferentes Tá, tem speed e HP É boa pra Talvez alguém que Algum suporte Isso aí Não vale a pena ficar Falta mais 3 só Runa 3 de novo Isso aí não Vamos ver Lá E a última The last one Olha 6 estrelas De defesa Porra, só Só subflat Eu não sei se eu tenho Alguma runa dessas 6 estrelas Eu vou ficar Mais Contrariado Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada Então beleza gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá 30 minutos Praticamente só Craftando runa Vem algumas runas legais Depois eu vejo aí Como é que elas ficaram E mostro pra vocês Beleza Então valeu Mais uma vez Agradecendo a vocês Obrigado aí Por me acompanharem Acompanhar o canal Tá Então valeu E até a próxima